A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Dois bons airdrops na grande exchange Lucky. São o Bitcoin, quer falar com vocês o Ivan? Deixem seu like, se inscrevam no canal. São mais ou menos 10 dólares no primeiro airdrop e 25 dólares no segundo airdrop. Ambos dentro com parceria da exchange Lucky. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, sabemos que os melhores airdrops são de exchange. Então a Lucky está fazendo um novo evento, já fizemos um vídeo sobre ela, estamos aguardando o pagamento. E agora um novo evento. E-mail, telegram e Twitter, o valor estimado são 10, USD 10 dólares, equivalentes a 2 moedas SEO, 10 moedas VIX e 3 tokens MGT. Então isso aqui todo mundo vai ganhar, é o prêmio mínimo. Então primeiramente, você faz o registro aqui no exchange, no item 1, e você vai até o bot, no item 2. Caso tenha dúvidas, links para vocês aqui do artigo completo no Medium, que a Exchange Lucky escreveu para poder explicar o evento. Então passem aqui, caso tenham dúvidas, venha traduzir aqui para o português e já era, beleza? Lembrando que o prêmio total estimado são 500 mil dólares para toda a campanha, tá? Esse primeiro aqui é airdrop, beleza? Então aqui em Airdrop, ou aqui no item 2, você vai cair lá no bot, beleza? No bot dentro da Look Project Airdrop e vai clicar no botão Começar. E aí pessoal, basicamente você vai fazer simples tarefas, vai clicar em Next, tá? Você vai entrar no telegram chat aqui da Exchange, vai se registrar na Look Exchange, como eu mostrei para vocês. Lá depois, você vai pegar o seu username e vai colocar aqui, eles vão te pedir, tá? O seu login, que é o username, depois ele vai te dar já o seu balance, tá? Então as referências e tal, então aqui, 2 mil moedas dessa, 10 dessa e 3 dessa, tá? E aí tem o seu indicação também para você estar convidando amigos, beleza? Eles falam aqui, 3 mil moedas, 15 VIX e 4 MGT por cada referência válida. Além disso, eles têm um Airdrop extra, tá? Que é da moeda Mobacoin, no valor de 25 dólares. É um formulário, tá pessoal? Então vocês podem visitar aqui o formulário. Vão clicar aqui no Yes, tá? Vão começar. E aqui, eles vão pedir para você se registrar na Look, você já fez o registro, tá? Colocar o seu e-mail registrado aqui. Vão pedir aqui para você entrar no telegram deles aqui, tá? Entrar no telegram da Mobacoin. Seguir no Twitter. Colocar a carteira aqui, MBC, lá da Look, tá? Então aqui, vamos entrar na Look rapidinho. Você vai aqui na aba Depósito. Deixa eu ver aqui, Depósito. Vai escolher aqui, ó, a última moeda, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui qual que é a moeda. Moeda MOBA. MBC, MOBA. Então você vem procurar a MOBA COIN aqui. Vamos procurar ela rapidinho. MOBA. MBC. Ué, cadê a MOBA? Deixa eu ver aqui de novo. Ah, tá. Eles querem... É a IRC20, tá pessoal? Perdão. Perdão. É a IRC20, tá? Eles pediram para você fazer na Trust Wallet com a IRC20. Mas pode ser qualquer carteira IRC20. É a mesma coisa, tá? Então você vem, coloca a sua IRC20 aqui e envia aqui o formulário de inscrição. O meu e-mail vai estar aqui na última opção, que é o e-mail de referência, tá? É o e-mail para me gerar aí tokens, beleza? Vocês também podem estar convidando amigos e ganhar tokens com isso, fechou? Então basicamente é isso. Dois eventos, tá? Um formulário e um bot na Exchange Lucky. Esse é, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. Temos grupos no WhatsApp, Telegram, embaixo aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu.